Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peixes e terremotos em vários lugares. Como águia longe voarei, como águia longe eu verei, não vejo tão perto, vejo pela fé, como águia longe voarei. Eu posso ver nas nuvens restrugir, o Filho de Deus descer aqui, junto com os anjos, vir a me buscar, como águia longe voarei. E lá, lá na glória eu irei cantar, e lá, lá o meu mestre irei abraçar. No céu Ouço a trombeta a tocar Vejo os cavaleiros a se prepararem, vejo um povo aflito que irá ficar. Mas procuram os filhos e não encontrarão. Estarão Estarão Lá na glória, cantando em Sião Estarão Lá na glória, cantando em Sião Lá na glória, cantando em Sião Quando angélica o trombeta, esse mundo destruir, o meu nome ouvirei Jesus te amar. Eu ouvirei Hoje eu creio na promessa Hoje eu creio na promessa E que Deus a vai Quando ouvir Quando ouvirei Quando ouvirei Jesus, meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome proclamar O meu nome proclamar Eu ouvirei Glória, 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 aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Eu espero ouvir Jesus a me chamar Eu espero 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 Eu